Para começar realmente plantar lá para o final de setembro, começo de outubro. Mas antes disso, eu quero descansar a terra. Milho, mamona, girassol, foia de bananeira, tudo arrancando os cosminhos. Tinha umas aleluia já com asinha pronta para voar. E as voas geralmente na hora que dá a primeira chuvinha. Se as já estão prontas, é sinal que tem chuva chegando por aqui, turma. Quarenta e duas, quarenta e três, quarenta e quatro tosseiros de capim-limão, turma. Só nesse pedaço aqui de cima, fora os que estão lá para baixo. E olha que coisa mais linda isso aqui. Espírito isso aqui, turma. A quantidade de feijão de porco e aí sim o nutriente não sendo liberado para a terra. E depois fixado na raiz das plantas que a gente vai plantar aqui, né? Ficou bom demais da conta. Olha isso aqui que coisa mais linda. Bom dia, bom dia, mandiocada. Turma, vamos entrar no canteirão aqui de cima da casa. Mandiocada, tem um serviço que eu quero fazer nesse canteirão aqui, que é a limpeza e o preparo para começar realmente plantar lá para o final de setembro, começo de outubro. Mas antes disso, eu quero descansar a terra. Então, deixa eu afastar o zoom, turma. Aqui, ó, a gente fez a colheita da araruta, da safrão, da cúrcuma, né? Batata doce, um pouco ficou para os javaporcos também. E, turma, tem muita coisinha que eu deixei de propósito. Tipo os pés de milho na colheita. Cosminho, né? Vão vindo derrubando tudo. Tem algumas mandiocas para colher. Feijão de porco. Então, turma, eu vou fazer uma colheita e, ao mesmo tempo, de sementes, né? Agora aqui não vai ter colheita de comestível, vamos dizer assim. Talvez saiam umas mandioquinhas. Talvez eu largo uns pés, porque elas não desenvolveram tanto. Olha o jeito que elas ficaram pequenininhas. Então, as mandioquinhas miúdas. Enfim, turma, tem que vir colhendo feijão de porco. Está estourando as vagens, tudo. Então, tem que vir colhendo feijão de porco, tirar essas sementeiras para poder gerar uma matéria orgânica. E, ao mesmo tempo, turma, isso aqui, ó, eu vou vir arrancando tudo para depois trazer para baixo, né? Vamos dar uma mexida na terra, botar calcário na terra aqui também. Tanto aqui quanto em cima. Depois, jogar isso aqui de novo. Rastelar todo esse roçado que eu fiz aqui em volta de casa. Foi um pouco para tirar essa matéria orgânica mesmo, que ficou descansando aqui, ó, para fora da seca. Então, né? Vamos rastelar ela aí para cima dos canteiros aqui. Então, capim-limão, abacaxi, algumas coisas vão ficar. Braneiras, árvores. Outras coisas, turma. Vem? Puxão. E aqui, ó, está as ferramentas de trabalho para agora, né? Que vai ser enxadão, a valerinha, rastelo, a lona para nós pegar a matéria orgânica, tripé para nós filmar, as mãos e o corpo para trabalhar. Então vamos jogar. O que eu vou aprontar aqui? Eu vou pegar esse tripé, eu vou jogar ele lá na caixa d'água. Eu estou apontando, mas filmando eu, né? A caixa d'água está lá no fundo, ó. Vou colocar ele lá em cima e nós vamos vir de lá para cá, derrubando um tanto de coelho na mão já, para poder já vir trabalhando, tirando semente, os trem e tudo. E aí, né? Para ir no time-lapse filmando de lá. Então, pode trabalhar, mandiocada. E o que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural. Até eu fazendo mingau. Eu, a Sol e o Tupã. Vamos compartilhando o nosso possível. Caraca, o Tupã me deu na perna amanhã. Bom, turma. Então, ajuda a gente a poder compartilhar o nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí, dá aquele like e compartilha com geral. Chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Vamos, mandiocada. Ali na roça não é fácil não. Olha lá. Já apliquei calcário em tudo. E, turma, ranquei na mão aquele matagal seco todo. Aí vim capinando, dando uma reviradinha na terra cavaleira mesmo ali. Nem usei enxadão no final das contas. E agora apliquei o calcário. Falta a cobertura morta. Mas deixa eu mostrar para vocês. Olha isso aqui, mandiocada. Deixa eu afastar o zoom. Fartou um bocadinho de calcário nesse pedacinho que só. Mas, turma, deu para aplicar em tudo o material orgânico. As plantas que estavam aqui, né? Milho, mamona, girassol, foia de bananeira. Tudo que eu vi arrancando os cosminhos. Um carro está para baixo. Um carro está aqui no meio. Dá, mandiocada. Eita, lasqueira. Dá trabalho, mas ficou bom demais. Aí agora, turma, é aquele esquema que eu falei. Jogar a cobertura morta para poder deixar essa terra descansando e úmida. Até ali para o final de setembro, começo de outubro. Que aí sim eu vou começar o plantio. E, turma, acredito eu que não vai demorar, vai cair uma chuvinha. Porque aqui eu estava cavucando a terra, só que por causa do buraco foi para dentro rapidinho. Tinha umas aleluia já com asinha pronta para voar. E elas voam geralmente na hora que dá a primeira chuvinha. Se asas já estão prontas, é sinal que tem chuva chegando por aqui, turma. Olha, mandiocada. Vou falar para vocês. Cansa, mas olha que belezinha que está isso. Tudo a parte de cima aqui, vai até lá na frente. E mandiocada, tem um trem que eu quero fazer, que eu fiquei pensando, que eu não fiz ainda. Que é contar quantas toceiras de capim-limão tem só nessa parte de cima aqui. Então eu vou começar por essa daqui, acima do chapéu, e nós termino nessa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarenta e duas, quarenta e três, quarenta e quatro toceiras de capim-limão, turma. Só nesse pedaço aqui de cima, fora os que estão lá para baixo. Vamos, mandiocada, começar a chuvarar, deaz, encorpar ano que vem. Eu vou tirar um óleo essencial para mim de capim-limão aqui, eu mesmo destilando. Que jeito, não sei ainda não, mas vou fazer. Enfim, mandiocada, vamos concluir esse serviço aqui. O solzinho está saindo de novo, tem que pôr o chapéu. E agora o resto do serviço é pegar toda essa matéria orgânica que eu tirei, voltar para cima dos canteiros e aí rastelar o mato que está ali em cima e jogar por cima disso tudo. Vamos, mandiocada, vamos continuar que tem serviço ainda. Vamos, mandiocada, serviço concluído. E olha que coisa mais linda isso aqui. Espírito isso aqui, turma. A quantidade de feijão de porco. Ainda tem umas caramuela que também surgiu ali no meio que eu fui achando. Isso aqui, turma, vai ficar para replantar em outro espaço. E afasta o zoom, mandiocada. Olha que lindeza que ficou isso aqui. Aqui está as cascas da palhada do feijão de porco tudo. E, turma, joguei bastante matéria orgânica em todos os espaços aqui, com essa intenção de abafar realmente, conservar a umidade aqui e, ao mesmo tempo, ir agora diluindo aos poucos o calcário e degradando essa matéria orgânica toda que a gente pôs por baixo. A maior parte da palhada do cosminho, do milho, girassol que colheu aqui. Então, turma, agora é deixar a terra descansar realmente para essa matéria orgânica poder ser compostada e aí sim o nutriente sendo liberado para a terra e depois fixado na raiz das plantas que a gente vai plantar aqui. Então, turma, não sei ainda se eu faço realmente esse plantio final de setembro, começo de outubro ou se eu deixo para o meio de janeiro. A primeira quinzena de janeiro geralmente é chuva direto. E aí, por que de estender um pouco mais esse período? Eu vou ter um tempo maior de degradar essa matéria orgânica aqui. Mas aí, turma, eu vou sentindo de acordo com o que eu for. Sentindo com a terra com o tempo e a gente vai vendo o que vai fazer aqui. Mas, turma, ficou bom demais da conta. Olha isso aqui que foi mais lindo. E aí, mandiocado? Acho que era isso a partir de hoje, gente. Poder fazer essa colheita junto, esse trabalho nesse canteiro. Turma, para quem não viu, tem vídeo. Nós montando esse canteiro aqui pela primeira vez. Fazendo todo esse espaço. Trabalhando todo esse espaço aqui. E aí, mandiocado? Confere aí depois que vai ter muita coisa para nós poder... Para nós poder compartilhar aqui ainda, turma. Estou cansado e com fome. E, mandiocado, acho que a ideia da partilha era essa. A gente vinha trabalhando essa terra junto aqui. E aí, ao mesmo tempo, poder compartilhar um pouco das experiências. Um pouco do conhecimento. De tudo que eu venho vivenciando aqui, né? E aí, turma? Está fazendo sentido tudo mesmo aí? Ajuda nós? Tem coisa que surgiu aqui. Vem uma notícia que eu não gostei. Que tirou a cabecinha do centro também. Mas, né? Vamos olhar para o Mara de novo. E aí, turma? Ajuda eu mesmo aí. Está fazendo sentido tudo que nós estamos compartilhando. Como diz o Carlos, um pouquinho do CrossFit Rural. Um pouquinho de filosofia. Um canal rural filosófico popular. Aí, mandiocado. Ajuda, não é mesmo? Curte, comenta, compartilhe aí. E vão juntinho, turma. Vão juntinho construindo esse canal. Que tem muita coisa que eu pretendo. E muitos possíveis amanhãs compartilhar com vocês ainda. Então, mandiocado. Fui que eu vou lá preparar, moço. Eu estou com fome. Beijo! Tchau, tchau.